Vou te comer Vai beijar uma boca na vida, mano Você é tosco, podre, isso é feio Isso é ridículo, a gente nunca trocou ideia, velho Eu não sou a sua vida, eu não sou o seu amor Eu não sou o seu neném, para de forçar uma intimidade Que não existe, mano, para, velho Que coisa idiota, cara, vai se fuder Não perca o próximo episódio Porque nós também não